Cachorro filhote tremendo como se estivesse com frio. Olha só, essa aqui é uma dúvida muito comum e acredite se quiser, muito cachorro passa por isso, muito doutor vem até mim perguntando o que deve fazer se o cachorrinho filhote está tremendo como se estivesse com frio. E nessa hora eu imagino que bate um certo desespero, a gente que não sabe o que está acontecendo, e então você está aqui porque quer saber o que fazer para ajudar o seu filhotinho aí na sua casa. Em alguns casos o problema pode ser até fácil de resolver, Já em outros o ideal é investigar mais a fundo, e por isso nesse vídeo você entenderá exatamente o que significa quando um filhote está tremendo como se estivesse com frio. Porque eu estou aqui para ajudar você da melhor forma possível e tudo que eu peço é que você deixe seu like nesse vídeo, certo? Mas antes de tudo, eu quero que você entenda o que pode ser um filhote tremendo. As causas mais comuns variam de acordo com o contexto. Durante meus anos como veterinário, eu tenho observado uma certa ocorrência maior de alguns problemas, como por exemplo, o cachorro filhote tende a ter bastante ansiedade. A gente sabe que os filhotes possuem uma fonte quase que inacabável de energia, por isso é fundamental recorrer a meios de esgotar essa energia. Isso é claro, se você não quiser um filhote imperativo, acordar a noite toda chorando e correndo pela casa. Algumas formas de você fazer é usar de brinquedos e enriquecer o ambiente onde o seu cachorrinho está. Dessa forma, com formas recreativas de fazer o seu filhote engastar energia, você vai conseguir diminuir bastante essa ansiedade. Além disso, você também pode procurar espaçar mais as refeições do seu pet. Sim, se você dá alimento para o seu cachorro apenas uma vez no dia, saiba que isso é o inadequado, principalmente quando a gente fala de filhotes. O que você pode fazer é manter a gramagem, o tanto de ração que você dá para o seu cachorro, porém, espace as refeições, desde 3 até 4 refeições por dia para o seu pet, espaçando de 4 até 5 horas, porque dessa forma você vai diminuir também a ansiedade do seu animalzinho. E vai diminuir também a chance dele se engasgar e de ir com muita euforia no pote, porque ele fica esperando aquele momento único de se alimentar, e muitas das vezes isso pode fazer com que ele fique ansioso, com que ele fique mais eufórico. Até mesmo na hora de ir se alimentar, ele pode acabar se engasgando. Essa é uma dica fundamental, inclusive para quem tem mais de um filhote em casa, porque existe uma tendência à competição que faz com que o cachorro também tenha ainda mais euforia na hora de se alimentar. Você pode optar por aqueles comedouros com labirinto, ou até mesmo uma dica de ouro que eu quero deixar aqui, se você não tem condições de comprar um comedouro em forma de labirinto, você pode usar a caixa de ovo e colocar a ração nos buraquinhos, isso vai diminuir a chance do seu cachorrinho se engasgar, certo? Uma outra coisa que pode acontecer, fazer o cachorro tremer como se estivesse com frio, é justamente a hipoglicemia ou outros problemas nutricionais. Assim como é comum um filhote comer com uma certa afobação, não é raro que ele esteja anorexo, sem vontade de se alimentar, principalmente se ele estiver com dor. A hipoglicemia, o animalzinho fica com pouca glicose no sangue, seja por falta de alimentação, excesso de exercício ou problemas hormonais, fazendo ele buscar esses nutrientes nos músculos. Então, é comum você observar um cachorro hipoglicêmico com pouca massa muscular, muito magro, e muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo. Está aí a resposta, pode ser um problema hormonal, ele pode estar catabolizando essa energia dos músculos dele. Por isso, é muito comum tutores levarem seus cães ao veterinário questionando do porquê os cachorros estarem tremendo, as patas traseiras tremendo, com dificuldade de andar, enfim. Todos esses problemas são comuns quando falamos de hipoglicemia. Então, muito cuidado, busque por uma ração de boa qualidade para o seu pet e cuidado com os exercícios muito intensos. A terceira coisa que pode fazer o cachorro filhote tremer como se estivesse com frio são as infecções. Muitas doenças infecciosas causam o que chamamos de desequilíbrio eletrolítico, ou seja, o cãozinho tende a ficar mais desidratado e com deficiência de minerais e outros nutrientes. Quando pensamos em um filhote tremendo como se estivesse com frio, a primeira coisa que nos questionamos é sobre a vacinação, porque a sinomose e a parmovirose são exemplos de doenças que podem fazer o cachorro ter esse sintoma. Por isso é fundamental manter a vacinação do seu pet em dia. Além disso, em situações bem comuns, o cachorrinho pode estar com verme. Os vermes roubam parte dos nutrientes, fazendo o cachorrinho ficar desnutrido e a desnutrição pode causar uma hipoglicemia que gera aqueles sintomas que a gente já discutiu aqui. Por fim, uma outra coisa que pode levar o cachorro ter esse sintoma são as intoxicações. É muito comum também alguns tutores medicarem seu animal em casa sem prescrição veterinária. Então, por isso, se for medicar o seu pet, muito cuidado com a sobredosagem e com o tempo de uso de determinada medicação. Nós da Pet Afeto temos vários vídeos aqui onde eu falo sobre as principais medicações que tutores responsáveis devem ter em casa e como medicar o seu animalzinho sem prescrição veterinária, caso seja necessário. Eu recomendo que você assista esse vídeo, que você entenda ele, vou deixar aqui no card, e você entendendo, você pode medicar o seu cachorro com muito cuidado, seguindo as indicações do vídeo de acordo com o que o seu cachorrinho está passando, certo? Porém, em uma prescrição veterinária, sem uma indicação, eu recomendo que você não faça isso, certo? Então, depois desse vídeo, vai lá e assiste. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido as dicas que eu tenho para te passar aqui. Essa foi a lista das principais causas que faz um cachorro filhote ser meio como se estivesse com frio. E essas são as coisas que você deve fazer. Manter a vacinação do seu cachorro em dia, tomar cuidado com a ansiedade na hora de se alimentar, tomar cuidado com a hipoglicemia, alimentar o seu animalzinho em tempos espaçados com uma boa ração, uma ração de qualidade, enriquecer o ambiente para evitar estresse, para evitar também a ansiedade do seu amiguinho, certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!